E aí Minha mãe não quer que eu vá Na casa do meu amor Nos braços dessa morena Eu morro e não sinto a dor E aí Ei, jovem, tá na hora do carro parar Eu tava na beira da linha Fazendo farinha do carro levar Ei, jovem, tá na hora do carro parar Eu tava na beira da linha Fazendo farinha do carro levar Travessei um rio de nado Em cima de um travesseiro Arriscando a minha vida Pelo amor de solteiro Ei, jovem, tá na hora do carro parar Eu tava na beira da linha Fazendo farinha do carro levar Ei, jovem, tá na hora do carro parar Eu tava na beira da linha Fazendo farinha do carro levar Menino, vamos embora Bota o coco pra cantar Este é o Sissu Gomes Que você via falar Ei, jovem, tá na hora do carro parar Eu tava na beira da linha Fazendo farinha do carro levar Ei, jovem, tá na hora do carro parar Eu tava na beira da linha Fazendo farinha do carro levar Ei, jovem, tá na beira da linha Fazendo farinha do carro levar Ei, jovem, tá na beira da linha Fazendo farinha do carro levar Ei, jovem, tá na beira da linha Fazendo farinha do carro levar Ei, jovem, tá na beira da linha Fazendo farinha do carro levar Ei, jovem, tá na beira da linha Fazendo farinha do carro levar Olha a brincadeira agora. A brincadeira. A brincadeira. A brincadeira. A brincadeira. A brincadeira. Valeu. Bora. A brincadeira. 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 A brincadeira.